O Moarama 2018 segue até o próximo dia 18, com expectativa de bater todos os recordes. O repórter Erickson Rezende esteve na capital da amizade e tem mais informações. A expectativa dos organizadores da Expo Moarama é receber até o dia 18 cerca de 210 mil visitantes. Entre as atrações estão os shows nacionais. Na quarta-feira sobe ao palco o trio Parada Dura. Além disso, tem rodeio profissional e claro, mais de 400 expositores da indústria, comércio, máquinas agrícolas e animais. Tanto que devem ser realizados em negócios mais de 58 milhões de reais nesses 11 dias de feira. A gente conversou com o presidente da sociedade rural de Moarama que fala sobre essa boa expectativa. Tanto na parte de eventos, na parte do agronegócio também a expectativa é muito bom. E com certeza serão muito bem os negócios na parte pecuária muito bons.